Todo amor E eu já tenho um amor melhor que o seu Eu nem quero lembrar que você existe Quando penso em você até fico triste Você um dia eu amei mas não sei porquê Agora tenho um amor melhor que você Você não soube querer o quanto eu lhe quis E agindo assim você só me fez infeliz Um grande amor não soube compreender Porém meu bem resolvi deixar de sofrer Eu nem quero lembrar o quanto eu lhe amei Pois assim eu me lembro do que passei Você não vai ter alguém melhor do que eu E eu já tenho um amor melhor que o seu Você não soube querer o quanto eu lhe quis E agindo assim você só me fez infeliz Um grande amor não soube compreender Porém meu bem resolvi deixar de sofrer Eu nem quero lembrar o quanto eu lhe amei Pois assim eu me lembro do que passei Você não vai ter alguém melhor do que eu E eu já tenho um amor melhor que o seu E eu já tenho um amor melhor que o seu E eu já tenho um amor melhor que o seu